Música Eu nasci em 22 de fevereiro de 1945, em Leningrado, na Rússia. Hoje a cidade se chama São Petersburgo, né? Meu pai era prisioneiro político na Sibéria, era considerado traidor da pátria, porque ele era um grande idealista. E você sabe, todos os idealistas, no fundo, servem de tapete, né? Para todos os sistemas. E meu pai foi guerrilheiro quando a Rússia tinha anexado Polônia, Tchecoslovaia, enfim, todos aqueles países da cortina de ferro. E o último desejo de Rússia, em 1939, era anexar a Finlândia. E o meu pai, tinha 18 anos nessa época, tomou as dores da Finlândia. Ele foi preso num campo de concentração na Sibéria, aliás, era um campo de extermínio, né? Stalin, né? Stalin, gente, Hitler era café pequeno. Só que Stalin ganhou a guerra, então as sujeiras não aparecem tanto, né? Por causa disso, fugimos da Rússia. Quer dizer, nós, minha mãe e eu saímos antes, fomos para Estrasbourg, na França. Meu pai fugiu da Rússia em 1951, foi para a França para nos encontrar. Chegou lá, foi preso pelos franceses de novo, porque os franceses eram aliados dos russos, né? Era um campo de concentração francês. E aí ele teve que fugir de novo desse campo de concentração e falou, bom, na Europa não podemos mais ficar, não tem mais lugar para nós. Tinha três países que recebiam imigrantes, Nova Zelândia, Canadá e Brasil. E graças aos deuses, meu pai escolheu o Brasil, sábio, né? E aí viemos para o Brasil em 1951 e meu pai era estudante de agronomia, né? Tinha parado os estudos por causa de guerra. E aí ele escreveu, gente, foi depositado na Ilha das Flores, que era uma ilha, um campozinho de concentração para imigrantes no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E onde fazia triagem, onde fazia quarentena. Fazia um exame médico nos imigrantes e o imigrante só saía dali se tivesse boa saúde, se a família tivesse boa saúde e se já tivesse um emprego. Meu pai escreveu para o Brasil Herald, que é um jornal que circula até hoje em inglês, dizendo que queria começar a vida no campo. Se alguém podia, né? Se alguém tinha uma roça para ele cuidar. Aí vem um senhor, meu pai foi muito sábio, não quis ir para o sul, para a panelinha de estrangeiro, porque ele queria vir para o Brasil mesmo. Aí vem um senhor das Minas Gerais de Itabira. Vocês já devem ter ouvido falar de Itabira, né? Terra do nosso poeta maior, Carlos Dumont de Andrade e terra do ferro. Aí nos levaram para Itabira, para uma roça, 20 quilômetros de Itabira, que se chamava Cubango. E lá nós começamos a nossa vida brasileira. Depois a Cezita, depois Valadares, tudo em Minas. Depois de Aguaraçu, também em Minas Gerais. Depois fomos para o interior de São Paulo, a Tibaia. Três irmãos meus nasceram em Itabira. Depois um irmão meu nasceu em Itabira, aí meu pai começou a plantar morangos. Hoje Itabira é o maior plantador de morangos da América Latina. Também foi ideia do meu pai. Aí depois fomos para Bragança Paulista. Depois fomos... Isso já era adolescente, né? De Itibaia... Ah, é! Em Itibaia, eu tinha 12 anos, meu pai virou e falou assim... Minha filha, te ensinei várias coisas, né? Falei, ensinou. Te ensinei várias línguas. Ensinou. Então, com o que eu te ensinei, eu agora não vou te sustentar mais. Você vai arranjar um trabalho. E eu fiquei absurdada, sabe? Chorei dois dias. Me achei a pessoa mais rejeitada no mundo. Ai, pobre de mim, sabe aquela história? Mas fui, ele falou, né? Aí eu fui a professora mais jovem de inglês e francês do Brasil. Na União Cultural Brasil-Estados Unidos. E na Aliança Francese, na Aliança Francesa. Onde eu dava aula para crianças, né? E a partir daí começou a minha vida profissional. Comecei então... E claro, meu pai continuou me dando casa e comida. Mas é que ele me cutucou para, né? Para eu desmamar, né? Tá certo. Então, gente, vamos desmamar as crianças, né? Prepará-las para a vida. Sair da barra, né? Aí, então... Aí eu fui bibliotecária também, da Aliança Francesa. Aí fui para Bragança Paulista. Depois fomos para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu estava estudando ainda. Em Belo Horizonte, eu fiz um ano de medicina. Levei jeito nenhum, né? Larguei logo em seguida, porque eu não tenho vocação para isso. Mas fiz um ano de medicina. Eu aí comecei, fui professora também de alemão. Fui professora também de latim. Depois nós fomos para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fiz dois anos e meio de letras clássicas. Latim e grego, que é minha paixão. E fui bancária em Porto Alegre. Fui bibliotecária em Porto Alegre também. Vivi lá três anos e pouco. Aí me mandei. Fui morar na Europa. Fui morar na Alemanha, terra da minha mãe. Minha mãe era alemã. Trabalhei numa firma bem alemã, que aqui no Brasil existe. Aliás, uma firma mundial. Que é Siemens. Siemens Elektrogeret München. Fui tradutora e intérprete nessa firma. Trabalhei um ano na Alemanha. Aprendi muito. Foi muito interessante. Aí depois fui morar na Grécia, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. A Grécia realmente é... Ariana, a Grécia é regida por Ares. Maravilhosa. E foi também um grande aprendizado. Aí eu conheci meu primeiro marido. Aliás, conheci na Suíça. Ah, é, morei na Suíça também cinco meses. Aí depois, morei dentro de um carro. Dentro de um Citroën de Chivô. Eu sempre fui uma pessoa muito extravagante. A cabeça muito extravagante. Aí, morei um ano e meio dentro desse carro. Dentro de um Citroën de Chivô. Justamente com o meu primeiro marido grego. O Alexandre Ozevremides. E de aldeia em aldeia. De cidade em cidade. Pela Europa toda. Toda, toda. Conheço a Europa aqui. A palma da mão. Aí, vamos voltar para o Brasil. Aí, viemos para Porto Alegre. Ficamos lá dois meses. E... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí, pensei. Bom, eu sempre trabalhei. Então, falei para o Alexandre. Eu falei, eu preciso trabalhar. Aí, comecei a fazer no Rio. Faculdade de Filosofia Pura, né? Aí, lá eu fiz dois anos de Filosofia Pura. Aí, ele virou. Aí, eu falei assim. Aí, eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Ele falou, você vai ser modelo. Falei, eu modelo? Eu não quero ser modelo. Vai ser modelo. Porque eu, na realidade, eu nunca soube o que eu queria ser quando crescesse, sabe? Eu sempre fui Maria vai com as outras. Você vai ser, tá? Sabe, eu nunca escolhi. Ah, eu quero isso. Eu quero ser professor. Nada. Nada na minha vida. Aliás, até hoje, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Na época, Guilherme Guimarães era o maior costureiro do Brasil. Né? E aí, o Alexandre, ele descobriu que ele ia fazer um desfile. Descobriu o endereço dele. Me levou até a porta do edifício. Falei, agora você sobe. Fala com ele. Aí, eu, tá bom. Peguei o elevador, falei assim, eu vou subir, vou descer, vou dizer que não deu certo. Né? Porque eu não estava afim. Aí, mas no meio do caminho, me deu uma curiosidade, sabe? Curiosidade. Ah, falei. Aí, fui lá, toquei a campainha. Ele mesmo atendeu. Aí, ele virou, eu falei assim, é, eu queria desfilar pra você. Falei, é? Vem cá. Botou uma roupa em mim. Ah, legal. O desfile é de atal? Vem provar roupa de atal, tá bom? Tá. Me perguntou se eu sabia desfilar. Eu também não disse que eu não sabia. Eu tinha sido o Glamour Girl de Belo Horizonte, mas aí, outra história, né? Não tem nada a ver com... E naquela época, manequim era manequim mesmo. Não era botar a bunda na janela e ser manequim. Não. Não. Era coisa de grande técnica, de grande... Sabe? É. Ai, menino, primeiro desfile, no Golden Room do Copacabana Palace. com as grandes manequins. Toda a sociedade lá, as camis mariqueveigas, as lua de escatão. Eu entro na passarela, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí é que eu me toquei. O que eu tô fazendo aqui? Dou de cara com Vera Barreto Leite. Era uma manequim fantástica. Era a grande manequim de cocô Chanel. Foi, meu Deus. Sabe aquele... Ai, eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Eu não sei nada. Falei, sabe uma coisa? Eu vou ser como eu sou. Eu fiz um sucesso tão grande que disseram que eu inovei. Inovei nada. Eu fui diferente no mundo. Não fui no Brasil. Não tinha Nina Hagen. Não tinha. Era eu mesmo. Eu usava cabelo de negro antes do negro gostar do próprio cabelo. Cabelões, sabe? Que eu adorava. Eu era punk antes de ter punk na Inglaterra. Eu era. Então, no início, aí as pessoas começaram, alguns costureiros começaram a fazer roupas especiais pra eu desfilar. Outros ligavam e falavam assim, olha, o desfile é de atal. Você vem provar roupa de atal. Mas olha, o cabelo, a maquiagem. Falei, então vocês não estão me procurando? Procurem outra. Desse tipo tem muitas. Porque muita gente quer modificar a gente, né? Mas como eu não estava afim, eu não arreguei. Eu não fiz o jogo do poder. Aliás, eu nunca fiz jogo de poder nenhum, sabe? Em 1972, Chacrinha me chamou pra trabalhar com ele. Sugeriram. Mostraram uma foto minha pra ele. E eu nunca tinha visto o programa Chacrinha, sabe? Eu tinha lido a respeito, mas eu não via televisão porque meu pai não permitia que visse televisão. Ele dizia que televisão emburrece. Entrei no programa Chacrinha assim. Ele buzinava do lado, eu pô, pô, do outro. E me botaram do lado do Pedro de Lara. Não foi uma festa? Ah, uma maravilha. Aí, simultaneamente, nesse ano, eu comecei a fazer cinema. O primeiro filme foi Barão Otelo, no Barato dos Bilhões. E qual foi a minha surpresa? Com o meu ídolo de infância, Grande Otelo. É um barato. E no mesmo ano, também fiz a primeira peça de teatro, Vivo o Cordão Encarnado. Uma peça sobre o folclore nordestino. Maravilhosa. Não gosto muito de ser atriz, não, sabe? Sou uma atriz meio bissexta. De vez em quando, eu gosto mais de ser eu. A minha mística é da mãe natureza, né? Eu sou parte integrante desse tudo. Ou seja, o que é, na realidade, religião? É religar, não é? Não é religar com a mãe natureza? Então, eu sei que o ser humano agora se separou demais da mãe natureza. Ele olha para uma floresta e diz, ai, como a natureza é linda, como se ele não fizesse parte. Também sou cristã. Porque, gente, uma grande máxima é amar-vos uns aos outros. É a única saída da gente. Eu sempre digo, não me tirem meu amor, meu sonho, meu espelho e meu batom. O resto me tirem. Claro, eu, eu acho que eu estou na terra para evoluir. E eu quero a perfeição. É praticamente impossível para mim, nesse estágio que o ser humano está, que nós estamos, né? Mas é isso que eu estou procurando. Eu acho que eu estou procurando. Obrigado.